Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online Valendo aí já as coleções Elos Inquebráveis Hoje eu vou trazer um segundo tag team aí muito famoso Gardevoir Silvion Bom, eu tive a oportunidade de testar esse deck, eu achei ele um pouco interessante E hoje eu vou jogar com uma lista que eu acho que foi uma das pessoas que mais trabalhou essa lista até o momento Que é o Stephanie Ivanov, o nosso francês que quase foi campeão de dois internationals Então basicamente o Gardevoir Silvion, ele é uma carta meio tanker, ele vai mais para o lado de tankar mesmo Segurar a onda e ficar colocando um pouco de dano na mesa e deixar o seu oponente perdendo recursos ao longo do tempo Ele tem 260 de vida, o primeiro ataque dele é uma energia qualquer Mas a gente só trabalha com energia de fada Você liga duas energias de fada do baralho em um Pokémon seu do banco Que normalmente vai ser a Gardevoir Silvion Porque a nossa linha de Pokémon basicamente é essa Se a gente tiver que bater em um Pokémon sem ser GX, pra gente ter uma opção de um atacante que não entrega tantos prêmios assim A gente vai ter a opção do Zernia, que por uma energia ele busca um apoiador Ou por três energias ele bate 130 de dano, não podendo usar o ataque e chifres luminosos mais uma vez Depois ela bate com três energias, né? Por exemplo, colocou uma, liga duas no banco, próximo turno põe a do turno E dá um jeito de recuar E você bate 150 e move qualquer número de energia dos seus Pokémon pra outro Pokémon como desejar Aí a gente começa a farmar Vai fazer uma leitura de campo Assim como o Pikachu Zecron, que você dá aquela olhada pra ver se Poxa, será que vai dar pra eu pôr 5, 6 energias em um Pikachu Zecron E preparar pra eu dar o meu GX com bônus? O GX da Gardevoir Silvion é muito interessante E normalmente se você consegue acertar ele, é um GG Porque ele vai dar 200 de dano, se você tiver com 3 energias a mais O oponente embaralha a mão dele e pronto Não compra nada, não faz nada, deixa o cara sem mão, entendeu? Fala assim pra ele, meu, toma esses 200 aí e vai Então se conseguir fazer isso em prol do entretenimento Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui em algum momento Pra ajudar tudo isso a funcionar Como nós jogamos só com Tag Team, matematicamente A gente não quer perder duas Gardevoir e Silvion e perder o jogo Então a gente vai perder alguns prêmios porque tanto faz Se a gente perder um prêmio a nossa conta continua a mesma A gente vai perder 3, depois 3 Então perder até 2 prêmios com os pokémons regulares é tranquilo Vai meio que dar a mesma Então a partir disso a gente vai com uma linha de 2, 2 Misdravas Mismagius Que quando a gente nocauteia a Mismagius Ela tem a habilidade que se a gente nocauteia ela O oponente vai comprar um prêmio Pra gente é indiferente esse prêmio que ele compra A gente pega e descarta a mão e compra 7 cartas Então é bem interessante Pra fazer a Mismagius logo no turno 1 a gente tem a Pedrinha do Crepúsculo aqui Uma nova mecânica aqui do pokémon do CG Pra alguns pokémons específicos A Mismagius, o Hoshcrawl, o Chandelure e o Aegislash Mesmo se forem versões GX Você pode evoluir eles no turno que eles foram baixados Através da Pedra Crepúsculo Estamos perdendo o jogo Ótimo, a gente ativa cartas como pegador de contra-ataque A gente vai dar alvo no pokémon do banco do oponente da forma que a gente quiser A gente ativa a estratégia do Tenente Surge Que deixa a gente utilizar 3 cartas apoiadores no mesmo turno E aí a partir daí a gente começa a combar muito Porque com 3 apoiadores a gente pode dar uma Adianta A gente pode dar uma Cerola e um Guzma A gente pode dar literalmente Surge e mais 2 apoiadores Pra resistir dano a gente tem 260 O Charizard, né? Restirando Charizard Chega a 260 muito fácil Vai comprar prêmios muito fácil Basta uma faixa de escolha Então a gente coloca o capacete aqui Pra reduzir 30 de dano de um pokémon GX e EX É uma opção nossa A gente tem uma opção direto contra decks elétricos Contra o Pikachu, Zecron Contra o Zero Hora e tudo mais Que é o pingente de fada elétrico Que também saiu nessa coleção E também dessa coleção o outro pingente que é muito bom Que é o de habilidade Nenhum pokémon GX e EX aí Que tem a habilidade vai causar dano A pokémon de fada Então é bem interessante aqui Toda a linha de itens que tem esse deck Versão Tanker, né? A gente vai trabalhar com 3 Acerolas 2 Poção em Máxima A gente vai com o desbravamento da Green Amismagos tem habilidade Mas não vai atrapalhar você usar a Green Porque antes de usar a Green Você simplesmente nocauteia Amismagos E isso não vai te atrapalhar A Green que deixa você buscar 2 cards treinador no baralho Desde que você não tenha pokémon com habilidade em jogo E de certa forma Você não vai ter Poké Gear muito bom Tô aqui com a versão dele da HeartGoldSoulSilver Só pra lembrar os senhores Que é um reprint Vocês podem usá-la, tá? A gente pode buscar aí Achar um apoiador Dentre as 7 primeiras cartas do baralho Substituições Substituição de energia A gente tem ventilador de campo Pra tirar algumas coisas mais chatas A gente vai trabalhar com 3 versões de estádio Uma pra atrapalhar o setup do nosso oponente aí Com pokémon GX O outro pra dificultar os ataques Contra a Gardevora Pedindo uma energia a mais E como nós somos fadas Isso não atrapalha a gente diretamente E como a gente tem só 8 energias Em algumas situações Não vai ser tão fácil encontrá-las Então Floresta de Veridia Vai acabar nos ajudando aí A descartar qualquer carta Pra buscar essa energia básica A gente não reaproveita cartas Da pilha de descarte De uma forma tranquila, tá? Não é fácil A única forma que a gente tem É com a Dianta Então é algo um pouco preocupante Algum pokémon foi nocauteado Você pega duas cartas da pilha de descarte E coloca na sua mão Então o manejamento de recurso aqui É algo muito importante Uma Gardevora e Silvio Não pode ser nocauteada facilmente Em hipótese alguma com esse deck E fora isso A gente não sendo nocauteado A gente vai fazendo o nosso Que é bater no mínimo 150 de dano todo turno E vamos tentando comprar os prêmios Por aí, sabe? Com o contra-ataque O pegador de contra-ataque E com o Guzmas e tudo mais Pessoal Pra cartas avulsas Não se esqueçam O site da Playground Vai estar na descrição Se você quiser montar esse deck Lá está com todas as versões De Gardevora e Silvio Eu dei uma olhada aqui Antes de gravar essa gameplay Pra você que gosta Que achou bonito Eu basicamente achei Essa arte secreta da Gardevora Muito, muito linda, sabe? Muito bonita Então eu iria pra ela Sem dúvida alguma Vamos ver só Se é o deck Que vai convencer O seu coração Não é mesmo? Se é um deck Que você vai achar Realmente interessante E vai querer jogar É um formato muito agressivo E tem umas good mats Tem algumas good mats Sem dúvida alguma Raikwaza voltou a jogar Muito bem Sem dúvida seria Uma das mats Teoricamente favoráveis Vamos aqui começar Com essa Gardevora Nós não temos Energia do turno Nós não temos ainda Uma outra Gardevora Silvia no banco É um pouco preocupante isso A única opção Nossa de jogo Opa Achamos a outra Gardevora Agora seria interessante Achar uma energia Em algum momento Apenas isso Temos a análise Do Bill para Estratégia do Surge Não é interessante Pra nós nesse momento Nós podemos Pegar aqui Quem sabe O Poké Gear Mas eu estou Com certo medo Vamos garantir A energia do turno Eu acho que É algo mais vantajoso Pra nós nesse momento Garantir a energia do turno E o Poké Gear Assim no próximo turno A gente A gente faz Algumas coisas Nesse momento Eu acho que Pegador de contra-ataque Talvez não seja Algo tão interessante Assim Se bem que A Pedra do Crepúsculo Também seria Um bom descarte Adianta também Talvez vai demorar Um pouco Pra gente ter Mas a gente não consegue Reaproveitá-la Então é algo A se pensar de guardar Eu vou de pegador Eu acho que é a carta Mais tranquila Nesse momento A gente tem uma carta De energia nos prêmios Vamos lá Não perdemos a energia Do turno E a partir daqui Eu acho que a gente Pode finalizar Não teremos um ataque Muito grande do oponente Se ele quiser dar um Marshadow Um Let's Lose Onde o Whis Não vai ser algo Tão problemático Assim Provavelmente É um Zoroark Like a Rock Com Lucario Não é uma Uma partida Extremamente difícil A gente não trabalha Com um banco Muito cheio Não é uma partida Que eu joguei ainda Vamos ver como o deck Se sai Resistência noturno Fraqueza metária A gente tá bem Né cara Que bate no T1 A gente precisa Dar esse ataque Que são das fadas Em algum momento Estamos full confiantes Aqui nesse Pokegear Depois de a gente usar De Ninho Nós podemos já bater Né Esse turno 150 Vai dar uma leve Pressão nele Ali Eu acho Que aqui a gente Pode pegar outra Green Pra gente já se segurar No próximo turno Acredito que nós Não estamos próximos De ser nocauteado Vamos preparar o nosso Setup Aqui apenas A Erika Também seria algo Interessante Mas eu acho Que Isso daqui É mais Pra nós Vamos lá Vamos buscar Uma Miss Magus Vamos fazer Aqui a nossa Pedra Crepúsculo Pra uma energia Vamos colocar Energia no ativo Mesmo Vamos colocar Aqui o capacete Vamos fazer Uma Uma Miss Dravos Deixar ela em campo Pelo menos E aqui Senhoras e senhores Eu tô muito Tranquilo Na questão De segurar O jogo Sabe Eu não tô querendo Dar minhas Minhas Magus Porque eu gosto Das cartas Que eu tenho na mão Apesar de que Dificilmente Eu vou conseguir Usar essa de Anta Eu acho que eu posso Simplesmente Dar uma ruchada Na minha outra Pegar de Avor Aqui E depois Começar a pensar Em trabalhar Com as Acerolas E tudo mais Vamos ver Se a gente Para aí Quem sabe Um Lucário Dar algum dele Algum Ele não tem ainda Zoroark Se ele for fazer O Zoroark Ele Espero que ele Não tenha estádio Porque a usina elétrica Aqui vai segurar Ele Legal Então Independente Da gente não ter Energia do turno A gente tem a Green Que garante Uma substituição De energia Para nós A gente está Com a usina elétrica Aqui A gente cancelou A Lely dele Eu não sei Se ele viu isso Ou se a gente Vai ver uma roleta Mas foi tudo Taticamente calculado Bebam água Pessoal É importante Energia do turno Ok Teremos um recuo Será Bom Ele deu Ultra Ball Para o que Qualquer coisa Vai ter habilidade Lucário Ok Ele vai pagar o recuo E vai dar um Porradaço Na gente Tá Lucário Que infelizmente Tem 210 De vida Temos um Gusmin Aqui Eu não sei Se é algo Que Vai nos ajudar Tanto Vamos ter Que dar A mesma água Senão a gente Não consegue Nem usar Green Nem usar As coisas Vamos ter Que cavar Aqui um Pouquinho Mais Ok Excelente Agora aqui Nós vamos De desbravamento Da Green Para a gente Bater Com uma Com uma Gardevoir Mais tranquila Ali Vamos dizer Assim Aqui Nós podemos Pegar Substituição De energia É o que A gente Mais precisa Nesse momento A gente A gente Ainda Não tem Nenhuma Acerola Né Cara Mas a gente Tem Poção Máxima Eu acho Que a Poção Máxima Tá Interessante Nós Não Precisamos De nenhum Item Substituição A gente Já tem Em campo A gente Tá Bem Né Cara O Surge Pode ser Uma Play Boa Pro Próximo Turno Aqui A gente Bate Pessoal E move Qualquer Número De Energia Dos seus Pokémons Como Desejar Tá Então A gente Vai Colocar Energia Nessa Guardia Vora Ativa E vamos Mover As Outras Para Do Banco Tá Vamos Simplesmente Bater Com Ela Agora Que é Mais ou Menos O que A gente Quer Então Vamos Lá 150 E Vamos Mover As Energias Eu Eu Que A gente Pode Mover Todas Não Tem Problema A gente Vai Montando Essa Outra Aqui Na Mão Aos Poucos Deixa Essa Bater Se Essa Bater A gente Recua Faz Todo Rolê Ele Vai De Acerola Ok Lembrando Que Temos Usina Em Campo Bom A partir Do Momento Com Essa Usina Em Campo A gente Vai Começar A Tancar Aqui Tá Pessoal Vamos Lá Vamos Então De Energia Aqui Eu Acho Que A gente Pode Só De Guzman Tá Apesar De Que A hora É Agora De Usar O Surge Vamos Usar O Surge Pra Questão De Ilustração Vamos Lá Vamos Dar Alvo Nesse Zoroark Que A gente Não Quer Ver Ele Funcionando Vamos Dar Mais Uma Green Vamos Buscando As Coisas Que A gente Quer A gente Pode Dar Aqui Uma Bola De Ninho Quem Sabe Mais Uma Poção Máxima Pra A gente Segurando A Onda Uma Cerola Na Mão A Gente Não Tem Vai Ser Bem Vinda Dependendo Da Situação Então Vamos Lá Vamos Trazer Mais Uma Miss Travals Agora Essa A gente Tem Que Evoluir Da Mão Mesmo Em Algum Momento Mas Não Tem Problema Não Pra Mim Pelo Menos Olha Nessa Situação Aqui Eu Não Vou Arriscar Que A gente Vai Conseguir Achar Uma Energia A Mais Aqui Mover Todas Pra Ativa Pra A gente Poder Bater Com GX De Uma Forma Suprema Sabe Então Eu Vou Simplesmente Deixar Assim Vou Deixar As Três Ali A gente No Próximo Turno A gente Segue Jogando Achei Energia Agora Seria Um Pouco Mais Ousado Tava Com Medo De Não Achar Essa Energia Mas Achei Vamos Ter Mais Uma Vez O Lucario Ok Vamos Colocar Aqui E Agora Nós Vamos Bater 150 Nele E Dessa Vez Sim Eu Vou Mover Todas As Energias Para Aqui Porque Agora A gente Vai Para Um GX Arriscar O Nosso GX De Comprar Tudo Velho Aí Agora Eu Dei A win Aqui Vamos Que Vamos A gente Tem Acerola A gente Consegue Segurar Bem Esse Rolê Eu Acho Que É Um Bom Rolê A gente Bateu Segurou A onda Que É Não Foi Muito Bom Para O Nosso Amigo Não Confesso Aqui Acho Que Foi Bem Ruim Para Ele Esse Turno Ele Concedeu Ia tomar Um GX Agora Com Duzentão Embaralhar A mão E Ficar Sem Mãos Então É Meio Que Isso Que A Gardevoir Quer Fazer A gente Conseguiu Tancar Aqui Não Morrer E Deixar O O O Zina Segurou Muito Zoroark É Um Poco Preocupante Para Jogadores De Zoroark O Quanto Esse Zina Olha Que A gente Tem Ali No Começo Se ele Deixasse O Riolo Em Algum Momento E Ele Começasse Uma Estratégia De Loop Em Cima Desse Lugar A gente Podia Dar Um Counter Catcher Ou Um Gusma Assim Que a gente Ativasse A segunda Misdravos Para Conseguir Tirar O Riolo De Campo Porque Era Mais ou Menos Isso Que ele Tava Cavando Então A gente Podia Tentar Tirar Isso Ganhamos Mais Uma Vez Aqui Na Moeda Vamos Ver Se eu Começo Com Uma Guard Comecei Essa Mão Bem Melhor Inclusive Do Que a Outra Me Deixa Muito Mais Tranquilo O Grande Ápice Aqui É Achar As Duas Gardevores Você Tem Que Achar As Duas O Mais Rápido Possível É Isso Finalizaremos Picar Teoricamente Teoricamente É Uma Boa Match Olha Não Gostei Dessa Aqui Que Eu Comprei Provavelmente A gente Vai De Juiz Análise Do Bill Não Teria Comprado Nada Um Perigoso É Um Perigoso Ali A gente Não Acha Nada Eu Acho Que Vou Arriscar Um Juiz Ter Um Tá Não É Uma Jogada Muito Safe É Um Pouco Arriscada Mas Vamos Lá Vamos Deixar O Nosso O 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 Menor Arriscamos Bem Foi Um Bom Porque No Próximo Turno A gente Já Consegue Com A Green Achar Achar O Pingente De Pokémon Elétrico E A gente Tá Batendo No Próximo Turno Se tudo Se tudo Der Errado A gente Tá Batendo Então É Uma Situação Confortável Vamos Ver O que Ele Comprou Nesse Juiz Se ele Comprou Bem Se ele Vai Sair Jogando Estourando Tudo Ou Se o Guardia Of Avar Silva Vai Fazer O nome Dela Perdemos Nosso Estádio Mas A gente Pode Colocar O Pingente De Fada Para Não Tomar Dano Do Zero Hora O Pingente Elétrico Tem Muita Coisa Que A gente Consegue Segurar Mas O Cara Deu Uma Lily No T1 De Tudo Depois De Tudo Que Aconteceu O Cara Achou Uma Lily No T1 Aí É Moisés Paciência Será Que Esse Picaron Tem Tem Um Ventilador De Campo Na Lista Se Tiver Um Ventilador De Campo Temos Jogo Se Não Tiver Um Ventilador De Campo A Gardevoir Vai Segurar Por Muito Tempo Ainda Aqui Vamos Lá Ele Fez Outro Picaron Passou Somos Nós Já Temos Uma Substituição De Energia Vamos De Green Né Cara Com Certeza É A Green Vamos Aqui Para Uma Nash E Uma O Pingente Elétrico Tem Que Tá Aqui Ah Ufa Cara O Principal Aqui É O Pingente Elétrico Eu Acho Que Com A Mão Dele Ali Do jeito Que A Érica Seja Uma Carta Interessante Nesse Momento Floresta de Veridia A 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 Dificult Muito O Setup Dele Porque Ele Vai Querer Recuar Ele Vai Querer Fazer Algumas Coisas Mas Aí A 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 Vamos Manter A 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 Vamos lá, temos aqui o pingente Vamos colocar aqui uma energia Nativo mesmo Pra gente Teoricamente conquistar e dividir Vamos colocar aqui esse outro pingente Canção de fadas Vamos ligar as duas ali E é isso Segue o jogo Se tomar Guzman Tomou Guzman Mas a gente tá levemente Safe, vamos assim dizer Pelo menos com esse pingente elétrico A gente fica muito tranquilo Será que tem Field Blower? Se não tiver Field Blower, a gente mantém Essa H-Devora aí pro resto da partida E é isso, sabe Ele vai ter que achar um outro atacante Fez uns ápidos ali, ok Esse deck ele é um pouco paciente Porque se vocês perceberam Não tem como bater no turno 2 Simplesmente Não tem como É porque a gente ganhou na moeda Se a gente não tivesse ganhado na moeda Teriam algumas combinações Onde a gente pode bater no turno 2 Que no turno 1 a gente bate e energiza No turno 2 a gente dá um Energy Switch Seguido de um Recuo E a gente conseguiria ter uma Gardevoir Com 3 energias no turno 1 Mas não é nada prático, sabe Nada, nada prático Uma grande carta pra gente ter na mão Aqui o tempo todo É adianta nessa partida Porque assim que ele localizar uma Gardevoir É importante que a gente salve o pingente Pra colocar em outra Gardevoir A gente toma dano dos ápidos, né Sempre importante lembrar Tomamos aí 110 Olha só Achamos uma Cerola Não é muito isso que a gente quer não Vamos embora Pelo menos não agora Vamos aqui A gente precisa O ventilador de campo A gente não precisa agora A usina seria interessante Mas não tanto agora Eu vou manter adianta na mão Caso aconteça Um milagre Vamos assim dizer Apesar de que A gente tem uma mão Que eu vou zerar a minha mão, né Então vamos atrás de montar Uma Miss Magus Vamos renovar a nossa mão Não é mesmo? A gente consegue fazer o combo aqui Então vamos atrás de fazer O nosso combinho Dar esse prêmio pra ele Mais uma vez É indiferente Viu, pessoal? A gente pode inclusive Dar uma jogada É que perder esse energy switch Eu fico meio triste, sabe Não gosto muito E a gente vai buscar Duas energias ali depois Eu acho que Bater 200 E deixar ele sem mão Eu acho que Eu gosto de arriscar Viu, galera? Vamos arriscar Eu vou dar esse energy switch Antes E vamos Miss Magus Ok, gosto Gosto de tudo aqui Praticamente Que a gente tem Temporal Calidoscópico É isso Bom, a gente tem um Gusma, né Cara? Então vamos atrás De mover todas as energias aqui Ele consegue Dar um picarão explosivo? Consegue, cara Isso que é o chato, sabe Ele consegue fazer Um picarão ali Com muitas coisas E destruir essa Vambora, vai Vamos só anular O nosso energy switch Vamos manter esse daí Que tem a resistência E deixar elas Levemente equilibradas Vamos assim dizer A gente sem Não achamos acerola, hein A gente vai ter que Dependendo do que acontecer No próximo turno Começar a cavar uma acerola Lá vem ele de zápido De novo Tirar o estádio Em campo aqui também Vai atrapalhá-lo bastante Mas vamos tentar fazer isso Num turno chave Deixa ele perder Um pouco mais de recurso Eu achei que daria Pra gente viver o sonho De bater o GX aqui Com 6 energias Mas é muito arriscado Mover pra aquela Gardevoir Ele É muito embaçado isso Tipo Conseguir bater E deixar ele sem mão Muito Uma jogada Muito arriscada Tem que ser feita Com um pouco mais De paciência Eu acho E eu tô muito arrependido De ter colocado Esse pingente de fada Aqui Não era Não era a play Que eu queria Sabe Nós não estamos perdendo A partida Então a gente não consegue Dar o surge A gente não tem a green Só se ele matar Cara Esse daqui Será que ele vai conseguir Matar essa Gardevoir Silvio Se ele matar também A gente praticamente Perde a partida Porque ele volta Com o picarom ali De uma forma Muito agressiva Só bateu Ok A gente tem que dar Um jeito de curar Esse bicho Simplesmente A gente tem que dar Um jeito de curar Esse bicho A gente tem a opção Da max potion Aqui nesse momento A gente consegue Dar o recuo O recuo Bate Coloca energia Bate nocauteando Zapdos E a gente fica Com essa daqui Que não é Que a gente quer Que esteja na frente Mas É uma Gardevoir Silvio A gente consegue Cavar mais uma energia Vamos lá Qual é a melhor play Que a gente pode fazer aqui Eu preciso muito Achar a max potion Nesse momento Uma max potion E uma E uma acerola Acho que seria Uma play boa Uma max potion E uma acerola Vamos pagar O recuo Cara Se bem que ele vai Precisar do Gusma Né velho Se a gente O problema É ele fazer Outro Outro Rolê desse Será que ele consegue Eu acho que ele não consegue Vamos recuar Vamos recuar Vamos fazer a play Pseudo safe Vamos descartar Uma Gardevoir Silvio A gente não precisa Dela Com certeza Vamos colocar Uma energia aqui E é isso Cara Eu vou guardar a max potion Eu vou acreditar Que esse bicho Não vai morrer Porque eu preciso Dos itens Que estão nela Para a gente poder Dar uma acerola Depois Vamos de temporal Calidoscópico Seja lá o que For essa loucura Temporal Não vou mover Nada Vou deixar Essas energias Aí Eu tenho que mover Pelo menos uma Né cara Vamos mover Pelo menos uma Para a gente Ficar safe Achamos uma energia Nos prêmios Grande Grande Isso daí Uma hora A gente vai ter que Bater num picarom Né velho A gente tem que Dar dano Num picarom Da vida Vamos ter que acertar Esses gusmas Aí O pior Que a gente Está ganhando A partida Né velho Isso é Meio embaçado Fez um giracha Ali Prêmio grátis Prêmio free Adianta Nossa Está em algum lugar Adianta Está no deck Precisarei Da adianta Muito em breve Pelo visto Eu acho Que a gente Devia ter feito Esse estádio Acho que o estádio Está Meio que bagunçando Algumas coisas Vamos tomar Um gusma Aparentemente Sem adianta Isso vai ser Um pouco doloroso Ok Justo Justo Bom Precisamos Precisamos Urgentemente Urgentemente Da Double Da Adianta Ali Vamos lá Vamos tentar achar Com a análise Do Bill Primeiramente A gente A gente quer Nesse caso Pingente Uma energia Eu acho Eu acho que é bem isso Pingente Uma energia A gente ainda tem Energia disponível A gente tem Quatro em campo E três No descarte Uma energia Em algum lugar Do mundo Intergaláctico Vamos lá Vamos trazer um Picarão Desse para frente A gente não Quero Capacete Nesse momento Não temos energia Outra energia Está nos prêmios Ok Vamos lá Vamos bater É isso E mover todas as energias Para o do banco Se ele conseguiu O nocaute Aí é muito ruim Para nós Se ele não consegue O nocaute Eu acho que a gente Fica numa situação Muito tranquila Na partida Que a gente vai A um prêmio E a gente tem Duas curas ainda Para segurar o rolê Contra o Picarão Eu acho que Eu acho que vai ser Levemente confortável Vamos ver se ele chega Né velho Não é tão difícil É coisa de dois ups Ele bate de GX Tranquilaço Deve estar fazendo Essas contas Ele precisa achar Dois eletropoder E uma faixa de escolha Aí é GG Não tem o que fazer Aí é GG Só que se ele não achar Se ele não achar A gente Acho que praticamente Ganhou a partida Porque a gente Não baixa mais Outra guard A gente fica só Com a guard Do elétrico E aí A gente fica Muito safe Como ele tem Vários pokémon Que a gente consegue Chegar no nocaute Aqui e comprar o prêmio Como o Girashi A gente dá um alvo Nele ali no finalzinho Ó lá Vem ele para o GX Eletropoder Se ele fechou o dano Fechou o dano Lilian Se tiver achado Achou Se não achou Falta muito Eletropoder Tá tranquilo Para ele Vai Se ele não achou É GG Se não achou A faixa Achou ou não achou Amarilho Amarilho Neto Amarilho Neto Dois Provavelmente BR Se não achou É GG Amarilho Se não achou É GG Tô achando Que não achou Pela demora Vamos ver Vamos esperar E aí Olá Vou mandar um olá Ele deve estar pensando Estamos na nossa vez De jogar Ele não libera Para a gente Sabiamente Na minha opinião Joga bem Nisso daí Tipo Ele não Não deixa A gente dar O Como que fala Não deixa A gente dar A acerola No caso Agora vamos Atrás de um Pseudo recuo A gente tem Um switch E a gente tem A usina Eu acho Que são cartas Boas Aqui Já que a gente Está com tudo Que a gente Precisa Na mão Vamos pôr a usina Aqui Para parar Essas gracinhas Dele De recuo Gratuito E é isso Aí Bateu Finalizar E aí Nós temos Acerola A gente tem Max Pocho A gente tem Gusma A gente Comprou Uma Misdravos Que a gente Pode pôr Energia Nela Para recuar Com o Gusma Agora a gente Tem que tomar Um Marshadow Muito bem Dado A gente Tem que tomar Sei lá O que a gente Tem que tomar Para não Ganhar Essa partida Que mais Ele ainda Pode fazer A mesma Coisa Que ele Podia Fazer No turno Passado Viu Só que Vai ter Que ser Seguido De Gusma Uma Uma Vai ter Que mover Energia Põe Energia Do turno Picar E achar Dois Eletro Poder Mata Gardevoir Do banco E a gente Paciência Fez O nosso Melhor Mas Ó Vamos tomar Um Marshadow Já Aí a gente Perde as opções Do Gusma Mas a Counter Catcher Tá no deck A Counter Catcher E o Gusma Estão no deck Ele vai ter que Passar com Alguém Que não Morre Que é Alguém Que segura Esses Até 200 É literalmente Só o Picaron O Picaron É o único Pokémon Que ele pode Passar Aí na Frente Montanha Trovejante Ok Talvez Parta Para um Picaron De novo Com Duas Só A Counter Catch A gente Não Usa Né Cara Literalmente A única Coisa Que salva A gente É o Gusma Corda De fuga Ai ai Será Que Vai ter Rolou Energia Plus Plus Marshadow De novo Vai cavando Tem que achar Faixa E o eletropoder Será que Achou Achamos O Gusma Cara Se não Achou GG Achou Amarilho Neto Nossa Essa foi Por pouco Bela Jogada Então Bela Jogada Valeu Tamo Junto E é Isso Daí Vamos matar O Girash Né Cara Vamos matar O Girash Que tá de Brincadeira Esse Pokémon Sem GX Pra vocês Verem O quão gigante Essa carta É na partida O pingente De fada Elétrico Ele segura Uma bola Que é algo Absurdo Nessa partida Bom Eu acho Que essas duas Partidas Elas mostraram Uma Guardia Vore Silvio Tipo Sendo nocauteado Em uma situação Ali Mas no mais Tipo Segurou muito bem Eu acho Que aqui Foi meio que Suficiente Pra vocês Verem O que Esse deck Faz Até pra Nesse Momento A gente Trabalhar Com o máximo De deck Possível Tô tendo Que editar Algumas coisas Do final De semana De pré-release Então Vou pedir A compreensão De vocês Pra essa Gameplay Ser só Dois Porque eu achei Que essas duas Elas foram Muito bem Ilustrativas Pra você Conhecer Um pouco Da Gardevoir Essa lista Ela tá Muito boa Volto a falar Uma lista Do Stephanie Ivanov Ela não Foi publicada Então Ela tá Meio que Em off Mas é uma lista Muito boa Que agora Eu tô publicando Então tá Direcionado Pra vocês Se não me engano Ele postou Ela no Twitter Querem conhecer Um pouco mais De Gardevoir A partida Contra A Heshzard Como ainda Não saiu Pingente de fogo Ela não é Tão legal Assim como Foi com O Pikachu Zecron Mas essas Outras aí Acho que a gente Pegou duas Matches Que é esse deck Você sai Muito bem Mas na maioria Das situações Tem algumas Bad Matches Ali ainda Tem algumas Bad Matches Não é um controle Tão legal Assim E bom Se nocauteou É muito ruim Contra ventilador De campo Se ele conseguisse Achar ali Mas normalmente É um deck Que não tem Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Da Gardevoir Silva Eu acho Que é um bom deck Ele é equilibrado Mas na minha opinião Não é um tier 1 Do formato Soilua 10 A minha opinião É que não é um tier 1 Mas se você quiser testar Quiser chegar em algumas listas Eu acho que esse É um excelente esqueleto Para você seguir Nos seus testes A gente está falando Regional de São Paulo Vai ser o grande torneio Com o Soilua 10 Já daqui duas semanas Aqui no Brasil Eu espero que vocês Consigam aí Jogar E consigam chegar A uma lista boa Se você está disposto A jogar de Gardevoir Silva É um deck Que não vai fugir muito Disso que a gente jogou Aqui É um jogo meio truncado É um jogo meio Na defensiva Pessoal Que todos vocês Estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço Muito obrigado Por assistirem até aqui Não esqueçam De sair desse vídeo Sem deixar o like Não saiam Sem deixar o like Por favor Beleza? Brofish dos Brothers Para encerrar Tamo junto Valeu demais Até a próxima Woo